E vamos nessa então, porque o canal Terra Viva segue na cobertura da 19ª edição da Mega Leite, que é a maior feira de pecuária leiteira da América Latina. E quem tá pronto pra falar com a gente, tá aqui ó, a voz da Mega Leite aqui dentro do canal Terra Viva, a voz porque o Tavinho, né, tá aí desde de manhã, desde a madrugada, desde quando o sol raia, ouvindo o galo cantando e ele já tá falando de Mega Leite aqui no canal Terra Viva, né Tavinho? Otávio Sesc e Júnior direto lá do Parque da Gameleira. Boa noite, querido. E aí, já comeu muito torresmo e tomou uma cachaçinha? Tem um tempinho pra isso também, né Tavinho? Boa noite. É claro, Márcio Campos, boa noite. Nunca antes do trabalho. Depois a gente vai visitar os amigos aí nos estandes e nos diversos pontos aqui da Mega Leite, e claro, toma uma cachaçinha, come um torresminho, um queijinho, enfim, vai fazer um networking, um encontro de amigos que também acabam, esses encontros acabam gerando também negócio. Ô Márcio, hoje tá um dia bastante movimentado aqui, porque inclusive começou aqui ao lado, no Minas Centro, o evento do queijo artesanal de Minas. Então, já tem muita gente que vai no evento do queijo e aproveita pra vir aqui. Então, tem muita, muita movimentação aqui no Parque da Gameleira, tanto do Minas Centro ali do lado, quanto aqui na Gameleira mesmo, onde acontece a Mega Leite, e hoje já com muitos julgamentos de todas as raças leiteiras. E olha, o melhoramento genético do rebanho leiteiro é, sem dúvida alguma, um dos destaques desta Mega Leite 2024, e o nosso repórter João Caires tem mais informações. Mais um dia de Mega Leite 2024, e nós seguimos acompanhando toda a exposição e todo o melhoramento genético da raça Girolano, de todos os animais produtores de leite nesse nosso Brasil. E é por isso que eu falo agora com o presidente do Sistema FAENG, o Antônio de Salvo, justamente pra entender como anda o melhoramento genético no Brasil. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Comenta um pouco pra gente o que a gente tem visto aqui na exposição, é uma produção de leite sustentável e cada vez mais competitiva? Sim, sem dúvida. Melhoramento genético é uma das coisas que nós fazemos melhor no Brasil. Não só das raças leiteiras, mas também das raças de corte. No caso aqui da Mega Leite, vamos falar um pouquinho dessas raças leiteiras. Girolano tem se comportado muito bem, trazido pra nós animais, disponibilizando no mercado animais de excelente qualidade, animais que produzem leite a paz, produzem leite de forma sustentável, mas não é só Girolano. As raças Gersi e seus cruzamentos, as raças Zebuínas, Guzerá, Gir e Sindic, que são raças leiteiras de dupla aptidão, também trazendo no trabalho um melhoramento muito bom, dando um leite de qualidade, um leite saudável, um leite muitas vezes a dois, a dois. Enfim, o produtor brasileiro tem feito o trabalho de melhoramento e adequação desses animais às condições tropicais. Não é fácil produzir leite nos trópicos, mas o Brasil está fazendo isso muito bem. A nossa parte da porteira pra dentro estamos fazendo muito bem. Precisamos é ter mais união, mais companheirios, pra que a gente possa avançar e dar mais tranquilidade aos produtores que tanto precisam da representatividade nossa. E um exemplo dessa qualidade é justamente o festival de queijo, que acontece ao mesmo tempo que a Megalete 2024. É, esse vocês vão, podem, quem estiver aqui em Belo Horizonte, pode saborear as nossas 11 regiões e mais duas que estão sendo reconhecidas agora. Queijos de excepcional qualidade, queijos muito bem feitos, muito bem elaborados, que estão ganhando prêmio não só aqui em Minas e no Brasil, mas também no exterior. Enfim, agregando valor a esse leite, dando à população a oportunidade de comprar um produto mineiro, saudável, de boa qualidade, de boa origem, pra que a gente possa continuar evoluindo. As pessoas precisam continuar conhecendo o que o campo faz, o que o campo ajuda na garantia da segurança alimentar, pra que a gente continue avançando e continue dando condições melhores à vida de todos nós brasileiros. Não só de quem vive da porteira pra dentro, mas todos os que vivem aqui nesse país maravilhoso que é o Brasil. Venham conhecer o Festival do Queijo Artesanal de Minas, vocês vão gostar. É isso então, o Mega Leite 2024 segue sendo o palco de qualidade, de aperfeiçoamento genético e cada vez mais do reconhecimento da produção brasileira como uma das melhores do mundo. João Caires, direto da Mega Leite 2024. Obrigado. Obrigado.